E aí? Fala aí pessoal, e nós como tá? Andando de moto, bora andar de moto, bora andar de moto Essa jaqueta de inverno, mas tá meio calor, suando já Cadê? Tá ali, tem capacete aqui embaixo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 E vem secando arroz, hein? Nossa, essa tocada aí foi forte. Quatrocentos e vinte quilômetros mais ou menos e deu quatro horas e quinze mais ou menos. Não, sei. Mais ou menos isso. Dezesseis. Quatro horas e dezoito. Saímos de lá, daquele posto, às treze e trinta e quatro. São dezessete e cinquenta e dois. Mas o consumo foi bem elevado, hein? Duzentos e cinco quilômetros. Agora eu rodei nesse último tanque. Entrou na reserva. Rodei cinco km aqui na reserva. E a média, acabei fazendo a média lá no outro posto também. A gente rodou acelerando bem a moto e ficou na média de catorze vírgula cinco, mais ou menos. Então, quando a gente acelera, a moto gasta. Não tem jeito. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço aí pra todo mundo. Rolezinho de mil quilômetros aí no final de semana, sábado e domingo. E tô um pouco quebrado aí, mas é bom pra descansar a cabeça. Um abraço aí pra todo mundo. Fui.